Nesse vídeo eu vou lhe mostrar a parte 2 das dicas e funções do Galaxy M22. Eu te falei que tinha muita coisa aqui pra te mostrar, mas caso você não viu o vídeo da parte 1, vai ter o link aí na descrição e eu não quero me enrolar muito não. Já vamos direto conhecer o que tem de bom aqui no Galaxy M22 na parte 2, então bora lá. E eu já quero aqui mostrar pra você uma dica que vai facilitar muito o seu dia, que é uma configuração aqui do Galaxy M22, que quando você estiver utilizando o seu celular, a tela nunca vai apagar e eu vou te mostrar agora como é que você faz isso. Vem novamente em configurações, como já mostrei no outro vídeo da parte 1, que eu recomendo muito você ver, mostrei muitas dicas legais lá, e eu acho que vai ajudar muito pra você que tem um Galaxy M22. Depois disso você vem em recursos avançados. Aqui dentro de recursos avançados tem essa opção movimentos e gestos. Aqui perceba que algumas configurações já estão ativadas e eu quero que você ative aí no seu celular pra melhorar a experiência com o Galaxy M22, esta daqui ó, tela ativada durante a visualização. O que que esta função faz, Eliseu? Ela vai fazer o seguinte, quando você estiver olhando pro seu celular, a câmera dele irá perceber que você está olhando, ela vai em direção aos seus olhos e percebendo que você está olhando, a tela nunca vai se apagar. Depois, se você deixar o seu celular quieto e não desbloqueia ele, ela vai perceber que você não está mais olhando pra ele, como está acontecendo aqui agora, perceba que o brilho está mudando, porque eu não estou olhando diretamente aqui para o Galaxy M22 e com isso ela vai apagar a tela. E agora uma outra função muito boa pra você utilizar o seu Galaxy M22 no máximo, embora normalmente ela já vem de fábrica já ativada, é você utilizar o 90 Hz que temos aqui no Galaxy M22. O que que é 90 Hz, Eliseu? É você conseguir ver com melhor velocidade o que está aparecendo aqui no seu celular. É bom para os seus vídeos, é bom para os seus jogos, a experiência é diferente e eu te mostro agora como você faz. Você clica também novamente em configurações, depois você vem na área de visor. Aqui dentro de visor, você procura pela opção suavidade de movimento. Quando eu clicar aqui, veja que está na alta, que quando está na alta você vai estar em 90 Hz, quando estiver no padrão vai estar em 60 Hz. Perceba que até aqui ele mostra as imagens de diferença, padrão 60 um pouco mais lento, alta um pouco mais rápido. Perceba que aqui, quando eu vou clicar, olha como é rápida a velocidade, se estivesse em 60 Hz estaria um pouquinho mais devagar. Mas como já vem de fábrica, é importante você saber caso você queira mudar e também pra caso não vier você conseguir ativar. Agora uma outra função também bem legal pra você fazer aqui no seu Galaxy M22 é você conseguir duplicar aplicativos aqui dentro. Pois é, alguns aplicativos é possível você duplicar e eu vou te mostrar como é que você faz. Você vem aqui dentro de configurações novamente e entra na opção de recursos avançados. Aqui em recursos avançados, você procura por essa opção aqui, Dual Messenger. Quando você estiver aqui dentro, perceba que o Facebook já está como uma função pra você duplicar ele. Quando eu clicar aqui pra ativar, quando eu ativar aqui, ele vai perguntar se eu quero instalar um outro Facebook, um aplicativo secundário, eu vou colocar aqui sim pra instalar, vou confirmar. E você perceba que agora tem um laranjinha aqui no Facebook. Isso aqui significa que este Facebook é o duplicado. Como é que eu vou saber isso então, Eliseu? Vem aqui agora na barra de aplicativos que você tem, você tem aqui o Facebook e aqui no lado um outro Facebook com esse laranjinha. Esse laranjinha significa que você tem agora um outro Facebook que você consegue colocar uma outra conta, um outro e-mail, um Facebook diferente criado aqui dentro do seu Galaxy M22. Eu vou agora pedir pra você um segundinho que eu vou agora também baixar o WhatsApp pra você ver que você consegue fazer a mesma coisa. Baixei o WhatsApp, agora ele tá aparecendo até aqui pra mim e quero mostrar agora pra você aqui dentro do Dual Messenger que eu também consigo duplicar o WhatsApp. Olha só, agora o WhatsApp tá aparecendo aqui pra mim também. Quando eu colocar em ativar, em instalar, ele vai dar mais uma vez essa caixinha. Vou colocar em instalar e agora o WhatsApp já está instalado um outro. Perceba que agora irá aparecer dois WhatsApp pra mim. Eu posso colocar dois números diferentes, um número aqui e um outro número aqui e utilizar ele da maneira que te agrada. Enfim, é uma função que temos aqui dentro do Galaxy M22 e você pode fazer uso dela. E olha, além desse botão de configurações que você tem que ficar sempre apertando, você precisa apertar nesse botão vermelhinho que tem aí no YouTube. É isso mesmo, vai? Clica no botão vermelhinho pra se inscrever no canal e fazer parte da família compra aprovada. Aqui eu sempre tô trazendo dicas, funções e opinião sincera de celulares, fones de ouvido e muitos outros produtos. E é claro também, né? Curta o vídeo pra que ele chegue a mais outras pessoas que precisa conhecer as funções do Galaxy M22. Depois de tudo agora que já foi feito, vamos continuar nas configurações. E agora também eu quero te mostrar como você consegue configurar melhor o volume dos aplicativos do sistema do seu celular. Você consegue modificar o que cada coisa é pra ter de som. Olha só, eu vou clicar aqui nos botões de volume de aumentar e diminuir. Perceba que quando eu faço isso, tem o símbolo aqui do som, como você consegue aqui ver, e também a altura que vai estar, mas aqui no final tem esses três pontinhos. Quando eu clico aqui nesses três pontinhos, ele abre essa caixa de seleção aqui pra mim. Essa caixa é o seguinte, esse daqui é pra músicas e vídeos, jogos. Quando tiver ele ativado, né? Com volume alto, significa que essas opções de jogos, vídeos e também áudios, músicas, enfim, estiver ativada, você vai ter nesta opção aqui. Se essa daqui estiver ativada, ela é o som de, por exemplo, de quando você deixa o seu celular no modo silencioso, ele fica no baixo. Se você aumenta aqui, ele vai estar com som. E isso também é pra chamadas, coisas assim. Aqui quando está ativada, ela precisa estar ativada pra também estar ativada as notificações. Perceba que se eu tiver a notificação abaixada, eu posso ainda assim ter o volume de chamada, por exemplo, ainda ativado. E a das configurações do sistema, a mesma coisa. Eu posso deixar o volume que eu quiser, eu posso deixar aqui muito alto o volume do sistema, o volume de toque, caso alguém me faça uma chamada baixinho, e também aqui o volume de música bem alto ou bem baixo, ou pra não ter nada. Mas se aqui no volume de toque tiver realmente todo pra baixo, significa que vai entrar o modo vibrador e nada disso aqui irá funcionar, apenas o de música. Então é uma função também legal pra você utilizar da maneira que mais te agrada ou da maneira que melhor funciona para o seu dia a dia. Uma outra função também bem legal aqui no seu Galaxy M22 é você conseguir monitorar o tempo que você está utilizando o seu celular. Pois é, se você acha que às vezes utiliza muito e queria utilizar menos, ou queria só mesmo saber quanto tempo você gasta no celular, o seu Samsung Galaxy M22 te mostra como você consegue fazer isso. Pra isso, novamente, você vem em configurações, e dentro aqui de configurações, você procura por esta opção aqui, ó, bem-estar digital e controles parentais. Quando você clicar aqui nela, você vai ter duas opções, ou por controle parental, que não é aqui o caso, o nosso caso é bem-estar digital. Você clica aqui nele, e aqui ele já me dá uma noção do quanto tempo eu já fiquei no celular, em que eu fiquei. Perceba que no YouTube eu fiquei 19 minutos, jogando o joguinho foi 13 minutos, mexendo aqui nas configurações pra mostrar aqui pra você as dicas e funções e truques do Galaxy M22, foi 16 minutos. E olha só que legal, por exemplo, eu clico aqui em tempo de tela, eu posso vir aqui em definir meta. Hoje é domingo, como eu estou gravando aqui o vídeo, eu venho aqui em definir meta, e digamos, olha, eu quero definir uma meta de tempo de tela que seja das 7 horas e 38 minutos, para que assim eu não utilize mais de 3 horas e 38 minutos do meu domingo. E também eu posso colocar menos, ah, eu quero, ó, só quero usar 1 hora e 30 minutos. Ó, já falou aqui, ó, você já gastou. Você já gastou muito mais, porque aqui em cima fala, ó, 1 hora e 37. Já é praticamente o tempo que eu fiquei aqui dentro, tá falando, olha, não tem mais minuto restante, você já gastou mais do que devia. Enfim, tem muitas outras coisas aqui dentro, que eu acho que vale a pena você dar uma olhada, o vídeo não ficar tão longo, eu irei me limitar só nesta função. Agora, continuando ainda sobre brilho dos olhos, você não queimar os seus olhos, tem uma função aqui bem legal, que é você conseguir ativar a função de modo noturno no seu Galaxy M22. Para isso, novamente, você vem em visor, e dentro de visor, perceba que tem a opção claro, como a gente está utilizando aqui, e se você clicar no lado, a escura, perceba que todo o fundo do celular, ele ficou com a cor escura e as letras no formato branco. Isso daqui é bom para caso você não goste de muita claridade no seu celular, eu particularmente utilizo sempre essa função, mas aqui para o vídeo eu vou deixar ainda na opção clara, para ficar de uma forma mais visível aos olhos. Então você pode utilizar essa função, que é algo bem legal. E além disso, você também consegue melhorar a qualidade de cores da sua tela. De fábrica, ela já vem muito bom, mas eu quero te mostrar como você consegue alterar isso. Você vem aqui em configurações e em visor novamente. Aqui dentro tem essa opção aqui, modo de tela. Perceba que está no modo vívido, que é para você trazer umas cores mais contrastantes possível. Quando você coloca no natural, você vai perceber que agora, está vendo que essa imagem, ela ficou com menos vida, né? Quando você então coloca no vívido, ela fica com mais vida. Ela não fica tão sem contraste. E além disso, você consegue ainda mudar. Olha, eu quero dar mais foco para as cores frias. Ou eu quero dar mais foco para as cores quentes. E assim, vou deixar aqui sempre no padrão mesmo, mas você consegue alterar e deixar a maneira de contraste de imagem do seu agrado. E continuando aqui em visão, quero te mostrar como você consegue dar zoom no seu Galaxy M22. Pois é, é possível dar zoom aqui e aumentar a imagem da tela. Olha só como é que você faz isso. Você clica aqui em configurações, novamente aqui em visor, e depois você vai achar a função aqui, zoom da tela. Quando você clicar nela, olha só, ela está nessa função nesse nível aqui, né? Vou colocar aqui neste outro. Demora às vezes um pouquinho para carregar, é super normal. Mas perceba que as imagens agora, como fosse aqui numa conversa, está muito maior. E agora eu vou mostrar aqui para você como é que fica diferente. Eu vou ver aqui, por exemplo, na minha Play Store mesmo, olha como está o símbolo do WhatsApp, as letras, o formato é tudo assim bem grande, né? Você consegue ver que está tudo bem grande. Mas agora eu vou mudar para o formato normal e você vai ver como a imagem fica bem menor. Olha só, vai carregar aqui, olha como o símbolozinho, ele ficou bem menor. A letra do WhatsApp, ela está com bastante espaçamento aqui ainda, mas quando eu coloco no máximo, a letra, ela fica bem maior. Olha só, como um todo ficou maior. E assim você consegue, caso você precisa, né? Mostrar as letras com tamanho maior tem essa função que te ajuda e facilita muito o seu dia a dia. Olha, depois de tudo isso que eu te mostrei, eu espero que agora você consiga utilizar melhor o seu Galaxy M22. Bem, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.